Música Administrador de Morrumbén lança movimento de apoio às vítimas das inundações. Foi perante aos membros do Comitê Operativo de Emergência que estiveram reunidos nesta segunda-feira que o administrador do distrito de Morrumbén, Morgan Candieiro, lançou o movimento de apoio às vítimas das inundações na província de Maputo. Durante o lançamento do movimento solidário, Morgan Candieiro salientou que milhares de compatriotas nossos perderam os seus bens e estão a passar por momentos difíceis devido às inundações que festegaram a província de Maputo. Traçamos um movimento de apoio às vítimas das inundações, assim como a Cheia, que está a sofrer as províncias de Maputo, assim como outras províncias. E nesse sentido, queremos apelar que o governo do distrito está apelar a todos preocupados, a partir daqui do deputado do administrador, para que façam as vossas contribuições, façam o vosso apoio e canalizando as localidades, canalizando aqui na Secretaria de Citar, canalizando no nosso partido Freiremo, para a contribuição, o nosso apoio. O chefe do Executivo Distrital apelou aos membros do Comitê Operativo de Emergência para fazer a réplica do movimento solidário nas suas comunidades, por forma que mais cidadãos possam aderir ao movimento. Podemos apoiar qualquer coisa que a pessoa tiver, em grupo, nas igrejas, as próprias comunidades de igreja, a sociedade civil, comerciantes em grupo, podemos ter comida, podemos apoiar comida, material de construção, várias coisas que podemos apoiar para darmos as suas inundações, afetadas pelas inundações na província de Maputo. Isso, gradualmente, é fácil, aquilo que tivemos, vamos mandar, aquilo que tivemos, vamos mandar. Nós sabemos que vamos acumular até esperar todas as pessoas darem. Mas eu sei que aqui a população do Distrito tem muita produção, a população do Distrito tem muita roupa, a população do Distrito tem muita coisa a dar. Os entes econômicos também podem dar açúcar, podem dar arroz, podem dar sal, podem dar sabão. Tudo que nós temos, podemos aproximar, junto aqui, a Secretaria de Distrito, junto ao nosso partido no Distrito, para as nossas contribuições. Os mercados, grupo de mais, também podemos dar as nossas contribuições. Legenda Adriana Zanotto